Pastor Jorge Geraldo, estamos aqui no pé da serra, como você está vendo, a água escorrendo, bacana, né? Chegamos aqui com muita dificuldade, eu deixei minha esposa estar ali do outro lado, porque ela não conseguiu passar, mas eu rompi a dificuldade e cheguei aqui. E eu quero te dizer que essas águas que estão escorrendo, é lá de cima do pé da serra, aliás, do pé não, do alto da serra, ela está descendo para aqui, porque, não sei se dá para você ver, é muito maravilhoso. E eu quero dizer a você que a natureza de Deus é muito maravilhosa. A natureza do Senhor, meu querido, é uma coisa extraordinária. Eu quero dizer a você que essa natureza, ela representa o próprio Deus. E tenha certeza que eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar, porque é uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Olha que coisa tremenda. Nós estamos aqui, hoje é domingo, estamos precisamente a 4 horas e 25 minutos da tarde, e uma natureza bonita dessa eu rompi, muito difícil de passar por aqui, de atravessar de onde nós viemos, viemos agora de Jataúba, já estamos aqui no pé da serra, aqui no brejo da amada de Deus. E eu estou mostrando isso para você, para mostrar para você que a grandeza de Deus é grande. Assim como Deus está fazendo essa obra, essas águas que caíram, elas estão sendo derramadas no pé da serra, e elas vão alimentar essa vegetação, os açudes, os rios que existem aqui no brejo, são coisas de Deus, meu amigo. Assim como Ele está alimentando a terra com a sua água, Ele vai alimentar a tua alma. Ele vai alimentar a tua alma. Ele vai fortalecer a tua alma. Tenha certeza disso. As lutas que vocês estão passando para Deus não é nada, meu querido. Porque Deus, Ele se manifesta na sua natureza. Ninguém está vendo Deus. Se eu não sei que eu estou vendo Deus aqui, eu estou mentindo. Mas eu estou vendo Deus pela sua grandeza, pela sua glória. E a sua glória é majestosa, é poderosa. Queria que você estivesse sentindo o que eu estou sentindo aqui. No vídeo anterior, eu vou passar só o vídeo da serra para você, as águas descendo. Porque aqui eu estou fazendo de frente para mim, então a câmara não pega muito bem. Mas eu vou mostrar para você, na íntegra, as águas descendo do alto da serra, lá em cima. Porque isso é alto. Isso é muito alto, meu amigo. Nós estamos aqui no pé da serra. No pé da serra. Serra do Isamar, aqui do Brejo da Madre de Deus. Muito bacana. E eu quero que você, assim como essas águas estão descendo, porque elas desceram do céu, Deus alimenta a terra, alimenta o homem, alimenta tudo. Assim a sua vida, ela será transformada no poder de Deus. Que Deus te abençoe. Creia em Deus. Ainda que tu não vejas, ainda que tu não vejas Deus. Mas vê Ele na sua grandeza, na sua totalidade, na sua glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dá muita vontade de dar muita glória neste lugar. Porque é glorioso. É magnífico. É coisa extraordinária. Dá uma glória para Jesus. Oh, aleluia. Charabacanda, alabassuricanda, alabássia. Aleluia. Coisa gloriosa. Essas águas descendo. Essa zoada. Não sei se dá para você ouvir a zoada das águas. Mas é coisa gloriosa. Amém? Hoje à noite. Hoje de manhã teve uma reunião bacana na Igreja Nova Vida do Poder Divino. Agora à noite, às 19 horas. Ainda dá tempo para você chegar lá. Vou mandar esse vídeo para o grupo da igreja e para todos que der para mim mandar. Deus abençoe sua vida. Deus vai abençoar você assim como está abençoando esse brejo. Amém? Tchau, tchau e até lá em nome de Jesus.